Alô galera, sou o Tata Lopes, estou hoje aqui em casa, o Roberto lá do Paraltebas tomando todas. Alô pedindo da Zilda, aqui é a Calde Mi, já sequei 11 hoje, daquelas 12 que eu comprei, já sequei 11, essa aqui é a última. Manda um abraço também ao meu prefeito Dr. Celso, Tomás Neto, estamos aqui tomando todas. E essa música aqui do meu amigo Carlos Sampaio, para quem já lê o Gaia, meus amigos aí. Sim, vamos! E você me pergunta, meu irmão, o que eu ganhei? Eu levei, foi Gaia! Eu levei, foi Gaia! Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha, eu levei, foi Gaia! Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha, doeu, 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 mais eu, mais eu, mais eu. Eu vou sair por aí, eu quero ser feliz, mas quando lembro, depois de tudo que fiz, eu levei, foi Gaia! Eu! 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 Eu!